E aí E aí Estamos chegando galera, estamos chegando Mãe, deixa a minha boia Por favor, deixa a minha boia Por favor, deixa a minha boia Olha aí, Thiago já gritou lá Grava, grava, grava Caraca, que água azul galera, olha só isso Olha aí galera Eita, nossa Bora lá Olha aí Esse branco ali, a galera tava tomando banho Quer saber quem que vai entrar primeiro Eu quero saber Segura aí que eu vou botar vocês na caixa Stank e já voltamos Bora lá Eee Galerinha do canal Fora Bora lá Ó Vamos andar de bruta Vambora Ô Marcião Tu vai com a Madonna? Vamos com a Madonna Madonna é chique rapaz Madonna é chique e é brutona Tavão de bruta, vamos lá Tiagão Olha aí Eita Olha só Olha só Olha só Olha só Vamos lá Vamos lá, tá aberto aí Vamos abrir aqui Quanta moral hein galera Chique Chique do último andar de bruta Com licença aí Tiagão Eita Quer botar aqui Quer botar aqui Tiagão? A bruta tá limpa hoje Geralmente aqui dentro quando a gente tá na pega dos atoleiros Isso aqui fica só o barro aqui ó A volante aqui ó A parte de marcha A gente pega a cita e aí não tem Às vezes não tem tempo pra poder nem lavar a mão Aí a galera tem que puxar e aí vira só A galera que limpa pra mim? Como aqui é o que manda limpar? É Às vezes Duas Duas semanas depois de estar na toleira A gente parar pra poder lavar a limparada Tem que lavar Mas às vezes fica 15, 20 dias sem água Porque não Eu já Já viu os vídeos da Bru tá limpinho Tá brilhando assim Até dá hora de botar na Ó Vocês que querem saber se é automático ou o manual ó Peguei o Thiagão agora aqui ó É automático É automático Nós estamos aí com 247 mil km rodados A bruta A bruta 247 mil Eita Câmbio automático É Nunca mexer no câmbio Na parte de Disco Nada É Ela é uma 2011, 2012 2000, 2012 Quatro marchas só Ela é quatro? Quatro marchas automáticas Por isso que a Vista tem muita pegada Muito Ela tem um câmbio mais reduzido então Isso Muita força né E aí Ó a Madonna tá vindo atrás A Madonna tá vindo atrás Nós estamos seguindo aqui agora Comissão do Caradá e doou os chapéus Lá na cheia do Rio do Ará Vamos lá, deixamos aí o posto Equador Sentindo aí a Transamazônica, botar o pinto Olha aí, pode ser o seguro aqui Estamos aqui em placa, sair de placa nós vamos em direção a Lagoa Azul A uns 7 km aqui da APR Por que não está calor né Téza? Não está quase nada aqui o caminho É quase nada galera, olha aí Olha, a gente vem por aqui galera Aqui é 8 km né Tiago? É, vai dar uns 7,8 km Estamos saindo de placa sentido por óbvio de onde vocês estão vindo na verdade Então a gente vai voltar um pouquinho para poder entrar em uma propriedade Não vamos chegar nem na poeira então Não, a gente vai sair do trem de assalto, só os pedacinhos que tem aqui na ponte É o estatorzão aí ó, da 39, da 3,30 Quer dizer que a gente não vai pegar, eu vou pegar só um trechinho aqui ó Só esse pedacinho aqui porque é o que chegando na ponte Rapaz do céu Tiago, tu tem que andar no nosso, olha isso aí Não mexe nada, não sente Não bate nada cara O que, batendo? É! Ô Tiago, como é que é o macete da calibragem aí que a galera faz aqui? Ah é ó, caminhonete igual a tritômetro É porque esses dias eu carreguei os pesos Eu calibrei um pouquinho mais alto porque tava com 26 Mas geralmente entre 23 e 24 litros Você pode colocar nas caminhonetes se for andar vazio É bem baixo hein Porque tem um trecho com muito buraco né Aí não sente cara Muita buraqueira e a caminhonete ela balança muito a traseira Balança muito Ela joga a traseira e aí é o risco de capotagem que tem aí Então tem que andar com a calibragem um pouco baixa Baixa, o pneu ajuda a suavizar o impacto aí Pra não dar melhor né Tô mandando aqui na gruta nem parece que a gente tá na cidade de Shell tá Vou dizer pra vocês A tritômetro já tem uma forma de ser um pouco dura E aí a suspensão da minha é toda original ainda Não foi modificado nada Olha, tem um legal, tem que dar um segredo Tem que encostar aqui Olá Eu sou inscrito no teu canal cara Beleza, chefe de bola Acompanha tudo o teu canal lá Como é que é o nome? André Luiz Com o André Luiz aí, o seguidor Deixa eu pegar um adesivo aqui pra ti Pra você pelo menos se carimbar Aí o nosso seguidor aqui Olha só, eu sou fã de vocês Show de bola, nós estamos com o pessoal aqui Tá na Kombi ali atrás E aí tem o Motorhome Sonhando Mudar Fora Tá ali no posto Eles que estão com a gente aqui Dá uma visitada no canal dele Estamos com a Ad Viva agora aqui Tem a Ad Viva aqui Na Lagoa Azul agora A gente vai mostrar pra eles pra conhecer lá Tem a Ad Viva aqui, Thiago É, nós estamos indo pra lá Beleza, mas é liberado, né? Tranquilo Olha aqui, ó Sonhando Mudar Fora A galera do Motorhome e o pessoal da Madonna Da Madonna Beleza Show de bola Valeu Valeu Show de bola A galera que é do interior aqui Assim, já é acostumado, né? Né? Esse perrengue aqui dos atoleiros e tal E aí a gente começou a gravar e tal E muita gente acompanha Inclusive o pessoal daqui mesmo Porque ele... Bacana, né? A gente grava na íntegra O que que acontece nos atoleiros e tal E as informações que o Thiago traz no canal dele No Inverno Atrás da Amazônica É muito útil, né? Muito útil aqui na... Informativo na hora Porque ajuda a galera que tá nesse trecho aqui Adiar, viajar, vir ou parar em algum ponto Pra não ter problema de ficar nos atoleiros Verdade Às vezes, assim, acontece Muitas famílias Manda um mensagem Tipo Um familiar saiu De, vamos dizer De Santarém Sentindo Sentindo Rurópolis Rurópolis não Que Rurópolis De Santarém pra Rurópolis É só asfalto Santarém O Placas O Uruará Ou até Altamira Às vezes a pessoa sai Por hora prevista pra chegar No mesmo dia E a pessoa Não chega E aí eles mandam um mensagem Pra saber Se tem algum trecho Que tem atoveiro Pra saber se aconteceu alguma coisa Foi o exemplo que a gente teve Lá da ponte Isso Inclusive vocês ontem, né Passaram e chegaram na ponte A ponte tava No período que não é de chuva Uma coisa assim que não É comum acontecer Mas ficaram praticamente Um dia inteiro Na espera Por causa da ponte Na espera da liberação Então quem tava na estrada ali ontem Já ficou bem sem saber Porque o pessoal ficou sem sinal De internet A galera fica no ônibus Às vezes não tem água Às vezes não tem comida O Thiago ainda dá um forço Pra galera lá Junto com eles lá Então É que o palhazão aqui Às vezes é complicado Por não ter Eu acho que lá No nosso casal da ponte Faltou informação Porque se a galera não soubesse Eles não iam pra lá Teria esperado Porque tava Um pouco próximo de Guro E como tava distante aqui de Guará Ninguém passou informação pra gente também Geralmente quando a gente recebe alguma informação E sabe que é verídico A gente já posta na página Até tem comentário curtinho Nessa sabida do dia lá então Pra poder deixar o pessoal já em alerta Mas como é um período que não tem muita chuva Então é só quando acontece algum acidente Quando a carreta atravessa A gente já na estrada Que não tava passadinha a gente informa Mas aí o caso foi manutenção na rodovia Na parte de ponte Então não informaram A partir de ônibus Tava uns 20 quilômetros De Rurópis No caso quem estava ali Em Rurópis Poderia já ficar em Rurópis Esperando Pra não ficar à noite Ou o dia inteiro Esperando né Se sair só quando estivesse pronto O serviço Ô Thiago Vamos aproveitar esse vídeo aqui Pra vocês que acham Que a Transamazônica Também é só estrada de chão Não Tem um trecho de asfalto Aqui Aqui são 8 A gente falou né É 8 8 Às vezes 8 Ou 9 Ali de De placas Isso Pra chegar em placas Na verdade De Rurópis pra placas Pega o trecho De os 8 a 9 quilômetros E de placas Pra Uruara Ele continua O asfalto O asfalto pega Esse trecho Que a gente tá rodando aqui Nós vamos passar até Ali numa ponte Que foi Feito O aterro A ponte nova Em concreto Eu gravei vídeo pra vocês Tem um trecho Esse trecho Dá em média 20 quilômetros Que pega De placas Pra Rurópis e placas Pra Uruara E depois tem Depois é chão Aí de Medicilândia Pra frente Já é asfalto Então daqui Ir até Medicilândia Vai dar 150 quilômetros Então vamos ter que dizer Que a gente tem mais 150 quilômetros De estrada de chão É isso Depois é asfalto Aí vai pegar asfalto A gente Próximo ali A Marabá Vocês vão ter Uns 30 quilômetros De chão De chão De chão De chão De chão De chão Se for ali Então Galera Transamazônica Tá aí Não tá totalmente Asfaltada Tem muita aventura Pra quem quiser Vim curtir aí Passar Conhecer o Thiagão Inverno Transamazônica Conhecer A Transamazônica Que vale a pena Muito conhecer Galera Não é aquele bicho De sete cabeças Que todo mundo fala Não vale a pena Conhecer É uma aventura Mas você tem que vir Quem sai Pra uma aventura Como essa Tem que vir com o tempo Vim tranquilo Viagem tranquilo Se tiver que parar Em algum lugar Para Tranquilo Sem pressa Sem agonia É que você Olha Tô com a família Jújo Alisa Completa Todo mundo completa Boa E nós tá aqui já A Madonna Tá vindo lá atrás E bora lá Que daqui a pouco Nós estamos chegando Lá na Lagoa Azul Vamos botar um Time Lapse pra vocês E sentar ali Que nós estamos chegando Vamos lá Show Chora Como é que fala Chama Chama Olha os tanques De peixe Eita aí galera Show de bola Vamos passar Vamos passar ali na ponte De concreto Vamos registrar Essa ponte Eu gravei pra vocês Tá lá no canal Usar na torta alazônica Gostei o vídeo Dessa ponte Sendo aterrada Tem seis pontes De concreto Novas Que foram feitas agora Tá A pessoa Tá Do ano passado Pra agora Substituindo as pontes De concreto De madeira Que é inclusive Uma dessas Que deu um perrengue Com vocês Vamos passar aqui Agora por cima De uma Tem um trechinho Que não tá Asfalto só em cima Mas dá pra ver Eu gravei em detalhes Pra vocês Gravei por baixo Das pontes Antes de passar pela lateral Não tinha Olha aí Isso A outra ponte Era ali embaixo Olha aqui embaixo É aqui a ponte Antes Olha aí Ponte Da largura Da estrada Bem boa Caprichada Show de bola Falta só um trechinho Nós faltamos Pra finalizar ela aqui Que a gente Esse trechinho Também está Vamos esperar Vamos esperar Não dá muito B.O. Porque é muito curtinho Então É Então bora lá Galera Vamos curtir Com o Thiagão Inverno Atrasa Amazônica Destino A Lagoa Azul Lagoa Azul Aí pra dar um Tibum Na água Da Lagoa Azul Aí dá uma curteira Beleza Bora lá Chora Vambora Ah não Vou segurar aqui Vou segurar Eita galerinha Estamos voltando aí Vamos achar Onde é que é a entrada Aqui Vamos ver se a gente Acha que eu fazer Vamos ver se é que Esse aqui Eu acho que é aqui Nessa fazenda Mas acho que entra lá na frente Será Só pegar a informação Pra ver O Thiago vai pegar a informação Aí nós já estamos de volta Aí galera Vamos aqui Um assunto de utilidade pública Thiago O Márcio veio com o papo Daqui tinha pegado Castanha Bolota de castanha Lá na 319 E a gente acabou de achar Uma árvore aqui Uma árvore Aqui o pé Olha a caçanha aqui A bola na caçanha Cadê Ah tá aqui Outra ali Tá aqui Eu não vou Lua ali Outra aqui Tem um outro Tem um outro Aí dentro dessa bolota Tem as castanhas Aí Thiago Isso Amênduazinha Amênduazinha pequena Esse é um pé de caçanheira Bem jovem ainda Deve ter aí Uns seus 30 anos Eu acho Mas Geralmente O pé de caçanha Fica quase da altura Daquela rede elétrica Da torre lá Da torre Ou às vezes mais alta Eita Vamos passar Não vamos roubar Esse negócio Do mar Vamos dar um perdido Nele Ó nós vamos por aqui Correto? Vamos na Lagoa Azul Vamos seguir aqui Sim vamos seguir aqui E aí? Aonde? Será que a gente vai saber onde é? Eu vou perguntar O menininho ali agora Tá mais perdido Que segue em tiroteio Ó galera Aí ó Já estamos aqui Vemos tudo batendo perna Aí ó Agora vem batendo perna Já tem uns boizinhos lá Dando atenção Ó Márcio Sai de perto aí Márcio Nós vamos andando até lá Eu vi aqui Quando eu vi Estava acabando de secar Mas aqui ó O barro aqui Tá vendo? É seco né? É o barro Tipo aquele barro lá Da 319 Aham Se tu morar isso aqui ó É igual aquele barro que passa no fogão né? Vamos até lá atrás lá galera Vem aí ó É até um estilingue daquele ali Olha como é que tá aí ó Lá a gente chama de estilingue de tripa de mico É um estilingue do moleque Como é que é teu nome? É Deus David? Quem tinha estilingue desse na mãe? Aí Eu tinha estilingue desse aí Quando eu morava na roça Aí É Nos dias de hoje É como se eu estivesse carregando ali Um celular da Apple Uma Apple Dois mil e Isso mesmo É ou é? Só matava a calamba Só matava a calamba Caraca cara Hoje não pode mais fazer esse tipo de coisa Não Não pode A gente ia Deixa eu esperar aqui as meninas aqui Tô chegando galera Tô chegando Eita Por favor Deixa minha boia Minha dozinha Estamos calificando aqui ó Por favor Deixa minha boia Minha dozinha Olha aí Tiago já gritou Ela grava 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 Quando eu falar vocês acreditem nisso Caraca Que água azuga Olha só isso Caramba Olha aí galera Eita Quer ver quando vem visar vocês Que não vem ninguém Vamos embora lá Olha aí Esse branco ria porque a galera estava tomando banho Quer saber quem vai entrar primeiro Só quero saber Segura aí que eu vou botar vocês na caixa de tanque já voltando Bora lá Tiagão aí Vamos embora Vai lá Tiago vai né Tá Tembora Vamos embora aqui Não quer entrar Ah Para Olha aí Achamos mais um putê lá Com a gente Vamos entrar Tiagão Enviou Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas vocês são muito frouxos mesmo, hein? Trânsa Amazônica, gente! Vamos lá, né? É felicidade! Boa! Aonde é que se tem que levar e vai se transformar com uma braca? Não! É que vai se transformar! Vai lá! Ó! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! Vamos lá! Ai! Ai, beleza! Deixa eu ver aqui! Ó! 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí